Oi gente, eu sou a Duda e eu já tô aqui pra gente conversar um pouco mais sobre as leituras do mês de março. Antes de mais nada, neste vídeo terá meu sorteio sim, então vou começar com o sorteio. A editora Blutcher vai oferecer um kit de livros pra sortear e eu vou sortear aqui neste vídeo, o formulário vai estar aqui embaixo, tá, pra preencher. A única regra é ser inscrito no canal, né, já que os sorteios realmente são para os inscritos do canal. Mas é só isso, gente, então vou deixar o formulário aqui embaixo. E se você também me seguir no Instagram, você pode preencher o formulário duas vezes. Então você ganha uma chance extra para preencher o formulário. Quem ficar preenchendo repetidamente, eu vou desclassificar porque eu tenho como ver. Então preencha uma vez e se você também me seguir no Instagram, preencha duas. Vou mostrar aqui rapidinho os livros pra vocês conhecerem quais são. Mas é um kit de divulgação científica incrível, gente, eu adoro, adoro o gênero. E basicamente são esses quatro livros que eu tenho em mãos aqui. Um deles é Os Bastidores do Incrível Planeta Terra. Esse tem uma pegada juvenil, né, mas enfim, pra todas as idades. Tá um livro lindíssimo. Tem muitas, muitas ilustrações sobre o planeta Terra, sobre natureza, ecossistema, enfim. Tá preenchadíssimo, gente. Um dos livros é esse aqui. Também dois livros infantis sobre grandes pessoas, grandes cientistas. No caso, esses dois aqui. Esse sobre o Stephen Hawking, né. Pequenos livros sobre grandes pessoas. E sobre a Marie Curie. São livros que estão lindos também por dentro e que você vai ganhar também com o marcadorzinho que vem. Eu vou dizer o que vem extra, porque vem alguns brindezinhos. Então esses livros aqui você vai ganhar com o marcadorzinho de imã. Olha só que fofura. E por dentro eles estão também todos ilustrados, todos caprichados. Eu vou deixar mais sobre esses livros aqui embaixo no box de informações. Caso vocês queiram dar uma olhada na A, mas eu vou comprar os livros, tá. O quarto que é Não Há Planeta B. Olha só. Esse aqui eu acho que é um livro que eu vou amar também. Tô louca pra ler. É meio estilo. Me lembra muito A Sexta Instinção, que eu li, que eu adorei. Da Elizabeth Colbert, publicado pelo Intrínseco, que foi vencedor do Pulitzer. E esse aqui é o Manual para Evitar o Fim do Mundo. É bem no tema da Sexta Instinção mesmo. Não Há Planeta B. Por enquanto não há, né. Quem sabe um dia. Um livro, então, que é um alerta sobre algo tão importante para todos nós, né. Afinal, todos estamos aqui no Planeta Terra. E precisamos pensar no futuro do planeta e nas próximas gerações. Vem com alguns brindes. Deixa eu ler aqui quais são. Os Bastidores do Incrível Planeta Terra vem com um pôster, marcador de página e quebra-cabeça. Esses que eu falei pra vocês vêm com um marcadorzinho magnético. E o Não Há Planeta Bem vai com um copo retornável, né. Um copo daqueles que você pode utilizar várias vezes. Então tá bem especial. Obrigada aí, Editora Blush, por disponibilizar esse kit tão incrível aos inscritos aqui do canal. E os livros vão estar aqui embaixo, o link no box de informações, caso você queira conhecer um pouco mais. Junto com o link para o sorteio, que vai sair daqui a 10 dias o resultado. Eu vou divulgar o resultado pelos stories, quem me acompanha por lá. Mas eu também volto aqui neste vídeo para atualizar o box de informações com o nome do vencedor. E, claro, entrarei em contato por e-mail. Agora vamos para as leituras de março, um mês bem cheio de leituras aqui. Tá até pesadinho a pilha. Eu vou pegar aqui aleatório, tá. Eu acho que só de projeto serão quatro leituras conjuntas. Agatha Christie, Zafon, Irmãs Brunthe e a finalização do The Stephen King da nossa leitura coletiva. Eu vou pegar, então, o The Stephen King, que foi o que eu li só uma parte em março, tá. Eu terminei esse aqui em março, foi o primeiro livro que eu concluí, eu acho. Não lembro se foi exatamente o primeiro, mas eu li a última parte do livro inteira em março, que é essa parte aqui. São duzentos e poucas páginas. É um livro sobre aliens, que eu já falei um pouquinho, né, sobre ele em outros vídeos, no vídeo de leitura de fevereiro, que foi o mês em que eu li, né, a maior parte do livro. Então aqui nós temos uma invasão alienígena ao planeta Terra. E os personagens estão presos aí numa área muito remota, muito gelada. E vai ocorrer, então, todo esse terror, realmente, e começa num terror dessa invasão, da contaminação. Toda essa atmosfera ali lembra até um pouco o Alien, os filmes da Alien, sabe, essa gala, guerra dos mundos, enfim. Tem realmente aquele medo do contágio, as pessoas entrando em desespero, o governo quarentenando a área, né, isolando a área. Eu não quero falar muito sobre ele, porque eu já mencionei bastante no vídeo de leitura de fevereiro, né, que foi o mês em que eu li boa parte do livro e já gravei vídeo, gente, já gravei há um tempinho. Eu preciso só encaixar aqui no canal. Então já fiz vídeo sobre esse livro, já fiz vídeo sobre outro livro que eu vou mostrar aqui, só que alguns vídeos ainda não saíram, mas vão sair, tá? Eu achei esse livro muito especial em vários sentidos. Parte dele se passa em diary. De certa forma, ele lembra em alguns momentos do livro It, né, em alguns sentidos. Tudo isso eu vou aprofundar mais no vídeo sobre ele. E tem uns personagens do King que eu mais amei, que é o Dunnitz. Então, um novo personagem queridinho que, pra mim, né, ganhou o coração. Eu tô louca pra conversar sobre esse livro com vocês, então aguardem que, com certeza, ainda este mês eu libero este vídeo, afinal de contas, já está gravado. Falando em vídeo que já está gravado, eu vou direto, então, para O Labirinto dos Espíritos. Mais um que eu não quero comentar tanto aqui neste vídeo. Eu queria fazer mais suspense pra quando eu postar o vídeo no canal. Gente, foi uma emoção gravar já sobre este livro aqui, né, a finalização do nosso Projeto Zafon, a finalização da série Do Cemitério dos Livres Esquecidos, tão especial pra mim. Uma das séries mais marcantes da minha vida. O que eu posso dizer é que esse livro, pra mim, foi realmente impactante. Eu não acho que ele trouxe muitas surpresas pra mim. Eu acho que a parte aí das surpresas, digamos, era previsível. Ele trouxe mais um arco da história e esclareceu tudo dos livros anteriores. Então, ele é um livro de fechamento, que você deixa por último na série, né. Afinal de contas, aqui a gente tem todo o fechamento da série. E, realmente, foi muito especial. Zafon é extremamente especial. A escrita dele, os personagens, o que ele fez aqui, o que ele fez com essa série, né. Tão incrível. Eu tô falando, realmente, em termos gerais. Afinal de contas, estamos falando do quarto livro de uma série. Eu nem posso entrar em tantos detalhes assim. Mas ele traz, sim, um novo arco. Então, é muito romance policial e muito romance no ar. Um gênero que o Zafon era extremamente fã. Tanto no cinema como na literatura. De todos os livros do Zafon, ele é o que é mais romance no ar. Sem sombra de dúvida. Tanto em atmosfera, quanto em enredo e em tudo. Especial, realmente, né. Eu não tenho outra palavra pra descrever este livro. Favorito, com certeza. Mas, eu já posso dizer pra vocês que, pela série como um todo, os meus favoritos continuaram, como A Sombra do Vento e O Jogo do Anjo. Por mais que, sim, eu tenha amado esse em tantos sentidos. Em vários sentidos. E, pra mim, também seja cinco estrelas e favoritado. Tudo isso, eu vou falar um pouquinho mais com vocês no vídeo sobre ele. Eu tô louca pra postar esse vídeo. Só preciso editar e liberar no canal em qualquer momento. Então, vai sair. E, já que eu tô falando em projeto atrás de projeto, vamos pra Agnes Grey, da Anne Brontën. Minha primeira experiência com essa irmã Brontën, né. Já lemos Charlotte Brontën com Jenner. Eu já li, né. Ainda não lembro do projeto. Mas, eu já li o Oro dos Anjos Vivantes. Então, pra mim, só faltava conhecer a Anne Brontën. Achei esse livro único, em vários sentidos. Ele, realmente, é uma crítica comportamental e social muito forte. É isso que tá aqui no âmago do livro. Ele não é um livro romântico, né. Pra trazer um caso de amor. Tem. Mas, é uma coisa bem secundária na história. Ele também não tem romance gótica, como Jenner, né. Então, assim, ele não tem esses ares góticos, ele não tem mistério, ele não tem muito romance. Ele é um livro sobre críticas sociais e comportamentais. E muito forte nesse sentido. Porque a protagonista, ela é bem ácida. Ela não poupa os personagens. E ela faz crítica a uma classe social, na época, que era muito protegida, né. Ali, que não estava acostumada a receber essas críticas. Porque aqui, eles falam muito sobre as relações trabalhistas, também, né. Entre preceptora, governanta, as pessoas da casa. E os donos, os proprietários, ali, a aristocracia. Então, tudo isso é abordado aqui. E essa questão da preceptora, né. Que chegava para ensinar os filhos desses homens e mulheres muito ricos. É algo que a autora consegue passar maravilhosamente bem. Pela própria experiência pessoal. Já que a Anne Brontën também foi preceptora. Ela trabalhou desta forma. Aliás, boa parte da experiência dela, com certeza, está aqui, né. E tem essa relação de não poupar detalhes. De não poupar as crianças, que muitas vezes eram odiosas, malcriadas, terríveis. E que tinha toda essa questão de achar as crianças angelicais e maravilhosas. De não poupar os pais, que estragavam as crianças. Que incentivavam o mau comportamento. Tudo isso aqui é mostrado. Então, eu achei um livro muito corajoso e ousado. Sem sombra de dúvida, para a época. Essa questão de sair também, ganhar o mundo. Querer passar por novas experiências, ganhar o seu sustento. Tudo isso a Agnes Bray tem. Aliás, ela é muito corajosa. Porque ela poderia sim ficar no seu lar, protegida ali, com os pais que a amavam. E ela não. Ela resolve sair. Ela resolve realmente seguir com sua vida. Ter essas experiências. Aprender. Crescer profissionalmente. Ter a sua ocupação. Tudo isso a gente vê aqui. E eu tô louca, louca, louca para ler A Senhora de Whitefell Hall. Ou A Inquilina. Ou A Moradora. Enfim. Eu realmente acho que vai ser um dos favoritos. Esse aqui não tornou-se, para mim, um favorito. Para mim, ele é realmente um livro muito bom. Mas, por exemplo, para mim, Genera é mais impactante. É um livro mais profundo. Com mais jornada de personagem. Perto dos que eu já li, né? Também ele não tem esse impacto para mim. Nem de Genera, nem do Morro. Que também é um livro tão impactante e cheio de emoções em vários sentidos. Esse aqui não é um livro com tantas emoções. Mas, muito bom ainda assim. Se você realmente quer saber um pouquinho mais sobre o livro. Mais aprofundado. Vou deixar o vídeo que eu já gravei sobre o livro aqui em cima. Um vídeo longo. Porém, ele tem sim spoiler. E mais um projeto do canal, né? O projeto Agatha. Tão querido. Tão longo. Que eu comecei lá em 2016. Eu tenho aqui dois Agathas. Porque, sim, em fevereiro eu atrasei o Agatha. Então, eu li o de fevereiro no começo de março. E eu li o de março em março. Então, temos aqui dois livros de Agatha Christie. Eu vou começar com o de fevereiro. Que é o Teixamunho Ocular do Crime. Com a Miss Marple. Parece que eu li esse livro há tanto tempo, gente. Eu tô aqui mostrando. Mas, foi no começo de março. O Teixamunho Ocular do Crime é um caso com a Miss Marple. Que eu gostei bastante. Eu adorei a personagem que a Agatha trouxe aqui. Não, a personagem extra. Que não aparece em outros livros. Que é a Lucy. O esquema que Miss Marple usa aqui pra investigar esse caso, né. A amiga de Miss Marple vê um crime sendo cometido no trem que passa ao lado do seu. E as pessoas não acreditam muito nela. Até investigam, mas não encontram nada. Só que a Miss Marple está certa de que a amiga falou a verdade. Ela conhece a amiga. Ela sabe que a amiga é sem imaginação. Então, ela começa a pensar, a raciocinar. Tão inteligente que ela é, com certeza. Como esse crime poderia ser cometido. Onde estaria esse corpo. Enfim. Então, ela faz toda uma lista para investigar. E ela contrata uma pessoa para ajudá-la a encontrar um corpo. Que é a personagem Lucy aqui do livro. Que é uma personagem que eu adorei. Uma pena que ela não aparece em outros livros com a Miss Marple. Ela poderia aparecer ajudando a Miss Marple em outros casos. Eu ia adorar. A Miss Marple entra nessa história com um papel importante, né. Se não fosse por ela, a coisa nem seria investigada. Mas ela também fica ali em segundo plano, na maior parte do livro. Porque, afinal de contas, os casos de Miss Marple, a maioria, são assim. Ela não tem esse papel tão ativo. Ela fica mais ali, nos bastidores. Mas ela tem uma grande contribuição sempre. Eu gostei muito da atmosfera desse caso. É aquele típico Agatha, assim, né. Numa mansão. Miss Marple percebe que o corpo deve estar nessa mansão, né. Nos arredores dessa mansão. Então, a Lucy vai lá se infiltrar para trabalhar nessa casa. E aí começam as intrigas, as questões de herança. Toda aquela questão tão à cara de Agatha Christie. Que aqui eu achei que foi muito bem trabalhado. Então, eu curti demais esse livro, gente. Com certeza, um dos meus favoritos de Miss Marple. E aí, também, de Agatha Christie, foi a vez de ler Punição para a Inocência. Um dos livros favoritos da própria Agatha. E, pra mim, uma leitura inédita. Eu sempre digo isso, né. Porque, realmente, a maioria eu já li, estou relendo. Poucos são os que eu não li. E esse aqui era um dos únicos de Agatha, de todos. Os que eu, realmente, ainda não tinha lido. Pra mim, eu estava com muitas expectativas por conta disso. Ele é uma das leituras mais psicológicas de Agatha Christie. Não tem nenhum dos detetives principais. A ambientação dele é extraordinária. O clima de suspense que essa ambientação traz. Começa com esse homem, indo até uma casa. Muito afastada. Numa área, assim, realmente, que ela fica ali elevada. Que precisa chegar de barco. E, nesta casa, vive uma família que passou por um trauma, né. Uma tragédia há dois anos. A matriarca da família morreu. Foi assassinada violentamente. E um dos filhos foi acusado. Foi preso. E morreu na prisão. Ele pegou pneumonia e acabou morrendo na prisão. E o personagem que chega aqui no começo desse livro está indo em direção à casa. Justamente para contar que este filho não pode ter cometido crime. E isso é um grande choque para a família. Que já estava meio que, né, conformada com a questão, né, deste filho específico ter matado a mãe. Porque era um garoto problemático. Com a abertura do caso, eles percebem que, na verdade, o assassino está entre eles. Porque tem que ser alguém da família. Então, sim, também é um típico caso de Agatha Christie. Aquela família disfuncional aqui ao extremo, né. Me lembra muito a Casa Torta nesse quesito. Mas também outros livros de Agatha. Em que eles passam a suspeitar um dos outros. Eles não conseguem mais ficar em paz. Mas, porque vai sempre haver essa dúvida de quem cometeu o crime. E é justamente essa questão da punição para a inocência, né. Porque ao não saber quem é o culpado, todos os inocentes vão sofrer juntos para o resto da vida. Inclusive, Agatha aqui inspirou. Se inspirou num caso real em que aconteceu isso nos Estados Unidos. Foi muito comentado que nunca ninguém soube quem cometeu o assassinato. E todo mundo foi afetado para o resto da vida. As pessoas foram julgadas, condenadas pelos seus semelhantes ali naquelas comunidades como assassinos. Mas só um havia cometido o crime. Ao não saber quem, todos sofreram. Todos foram punidos igualmente. Então, há essa questão de justiça aqui nesse livro. Da justiça não ter sido feita. Ele tem realmente uma atmosfera muito psicológica. Que pra mim é uma coisa ótima. E ele começa a trazer questionamentos interessantes. Que se perdem completamente. Por conta da forma preconceituosa em que o livro lida com a questão da adoção. Eu mencionei tudo isso no vídeo, né. Com mais detalhes. Com mais passagens da história. Que são perturbadoras nesse quesito adoção. E com certeza o fato do livro ser escrito na década dos 50 conta muito. A época era outra. Então, os preconceitos eram outros. Ou os mesmos, né. Só que muito mais arraigados. Mas também evoluímos. E somos mais conscientes hoje em dia de muitas coisas. Então, assim. Livros que foram escritos há muitas décadas. Sempre, né. A gente vai encontrar coisas perturbadoras, problemáticas. Mas como esse livro, ele se sustenta muito nessa questão da psicologia. E ele traz essa psicologia que repleta nos preconceitos sobre a adoção. Que pode ter sido um preconceito muito comum no período. Me disseram que era, inclusive. Eu imaginei que sim também. Até no vídeo eu comentei justamente essa questão. De que não podemos esperar, né. O mesmo conhecimento e discernimento de hoje. De livros que foram escritos há muitas décadas. Não era a mesma coisa. Mas como esse livro se ampara muito nessa questão psicológica. Isso acaba, pra mim, afetando a experiência e a força do livro. Porque muitos debates rasos. Coisas que não fazem sentido. Entremeado com coisas que seriam interessantes. A questão comportamental do ambiente. Do passado. Dos traumas. Da natureza. Assim. Daquela questão do que nos faz bons ou maus. Tudo isso é interessante. Tudo isso poderia ser algo, né. A se refletir. Mas que aqui se perde num debate muito raso. Então, assim. Pra mim isso afetou o total aproveitamento do livro. Porque ele se sustenta muito nessas bases psicológicas. Que são absurdas. E há umas passagens. Mas, pra mim, também. É um livro muito bom de Agatha Christie. Em vários sentidos. Os personagens. Ambientação. O clima da história. E, como eu disse. O começo de alguns debates interessantes. Não tornou-se, pra mim, um favorito da autora. E tinha tudo para acontecer. Porque eu gostei da construção do caso. Ambientação. Personagens. De como o crime foi desenvolvido. Assim. Desfecho. Achei bem interessante. Vários aspectos da história. Eu dei nota 4, gente. Mas, quem quiser saber um pouquinho mais sobre tudo. Mais aprofundado, de fato. Dá uma olhada no vídeo. Eu menciono no vídeo o momento em que eu começo os spoilers. Então, não tem problema. Dá pra assistir de boa. Porque eu deixo o aviso. Aí você pode parar de assistir. E eu acho que eu não mencionei no vídeo. Mas, vale dizer. Eu adorei ter lido por essa edição aqui da HarperCollins. Que está relançando vários livros de Agatha Christie nessas edições lindas em capa dura. Com novas traduções. Então, eles estão fazendo um trabalho muito legal. E foi a minha primeira experiência lendo nessas edições. Eu adorei. Também li em massa essa preciosidade. Essa coisa fofa. O roverando do Tolkien. Um livro que o Tolkien escreveu para o seu filho Michael, de 4 anos. Que havia perdido o seu brinquedo favorito. Um cachorrinho de brinquedo. E o Tolkien, então, criou toda uma história, uma mitologia, uma fantasia em cima. De um cachorrinho chamado Rover. Que era um cachorrinho real. Transformado no cachorrinho de brinquedo por um mago. Que estava, né? Meio chateado. Meio de mau humor. E o Rover foi um pouco mal educado com ele. Então, o mago o transformou no cachorrinho de brinquedo. Nesse livro, a gente vai ter toda a jornada de Rover, né? Tentar voltar a ser um cachorrinho de verdade. E, claro, ele vai passar por muitas aventuras. Por muitos ensinamentos aprendizados. Novas amizades. E é realmente um deleite acompanhar isso, gente. Eu achei um livro muito especial. Muito sensível. É um livro que tem uma atmosfera lúdica, onírica também. Eu acho que uma das coisas mais incríveis da fantasia. É que muitas vezes ela me transporta para um ambiente de sonhos. E esse livro também faz isso. Livro incrível para ler para uma criança. Mas também para a criança que existe dentro de você. Eu adoro esse tipo de história. Ou ensinamentos também para crianças. E passagens que você, como adulto, vai perceber a beleza ali cometida claramente. Gente, achei esse livro uma fofura. Já tem vídeo no canal. Dá uma conferida no vídeo. Tem participação especial de Loki. Tá lindo. Loki, eu sou suspeita, né? Mas tá linda a abertura do vídeo com a participação de Loki. Então, se você tiver curiosidade e quiser ver um pouquinho mais. Eu vou deixar o vídeo de Roveramba aqui nos cards. Mas também é um dos últimos vídeos do canal. É só ir para a página principal. E tá lá nas últimas resenhas que saíram por aqui. Um livro que eu peguei, assim, no susto. Na verdade, assim. Aquele livro que eu não estava pretendendo, de fato, ler em março. Mas que estava me chamando. Deu vontade. Estava ali na minha pilhinha de possibilidades. Eu peguei para ler. Li muito rápido. Acho que eu li em dois dias. Então, realmente, foi uma história que me envolveu. Foi o livro por trás de seus olhos. Com certeza, muitos de vocês conhecem essa história, né? A autora Sarah Pimboroff. Por conta da série na Netflix. Estou a série, ganhou a adaptação. E a série foi muito comentada. Eu não assisti a série, gente. Depois que eu li o livro, eu perdi um pouco a vontade de ver a série. Geralmente, acontece o contrário, né? Eu vejo a série, eu vejo o filme. E eu perco a vontade de ler o livro. Nem sempre, mas às vezes. E, geralmente, quando eu leio, eu fico querendo assistir. Mas, algumas vezes, não. Porque, assim, é um livro que eu adorei. Mas eu também passei muita raiva durante a leitura. E aí, eu comecei a ver a série. E pensei, eu não quero passar essa raiva de novo. Então, não assisti a série. Mas, o pouco que eu vi, eu estava gostando. Eu gostei da escolha dos atores. Enfim, estava achando fiel ali. Acho que vi só um pedacinho do primeiro episódio. Não, quase o primeiro episódio todo, talvez. Esse livro tem uma narrativa muito ágil. Aquela narrativa que prende, sabe, de thriller. E aqui temos a personagem da Louise. Que é uma secretária que acaba presa ali dentro de um triângulo amoroso. Um relacionamento bem tortuoso. Bem problemático. Entre o seu chefe e a esposa. Ela, na verdade, conheceu o chefe antes de saber que era seu chefe. Ele é o seu novo chefe. E antes de saber que ele era casado. Então, eles tiveram ali uma coisinha. E aí, aconteceu essa desgraça de chegar no outro dia do trabalho. E perceber que era o chefe e que o chefe era casado. Só que o problema aqui é que ela acaba cada vez mais presa nessa relação. Que é uma relação corrosiva. Uma relação conflituosa entre o chefe e a esposa. Ela conhece a esposa por acaso. E torna-se amiga da esposa, né. Elas começam a sair juntas, a ficar sempre juntas. E aí, ela percebe vários problemas no relacionamento. Ela fica ali muito presa naquilo. Sabe que não é saudável. Sabe que deveria sair daquilo, mas não consegue. E a autora realmente envolve muito nessas questões, sabe. Por mais que você tenha raiva e fique... Saia daí, minha filha. O que você tá fazendo aí? Tá muito louco. Assim, você enquanto está lendo, você sabe que a personagem da esposa está ali manipulando a Louise. Isso não é spoiler. Você sabe disso. Você está na cabeça dela também. Você vê sobre esse ponto de vista da esposa e da Louise. A esposa é a Adele e a Louise é a secretária, né. Então, você realmente vê o lado das duas. Só que, ao lado da esposa, tem sempre algo ali no fundo que ela não nos conta. Ela não joga tudo para o leitor. Fica sempre algo subentendido ali, algum mistério, algum suspense. Então, deixa o leitor curioso. Deixa o leitor se questionando. Mas ainda não está ao alcance dele todas as informações. Então, você quer saber o que é que a Adele tem em mente. Por que ela tá querendo ser tão amiga da Louise. Por que é que ela tá nesse relacionamento. O que é que a Louise tá ali fazendo. É uma confusão. É bastante uma confusão aqui. Mas é uma confusão interessante, sabe. Que por mais que passe raiva, você fica preso na história. Só que eu sim achei previsível, gente. Porque quando começou aqui uma questão no livro, sabe. Que ele tem uma questão de terrores noturnos. Enfim, não posso entrar em muitos detalhes. Porque eu não vou contar e espalhar aqui. Mas quando começou aquilo, eu já imaginei para onde ia. Eu juro, eu já imaginei para onde ia. E assim, por volta da metade do livro, ela já deixa as coisas mais claras. Né. Uma coisa assim que é uma meio que reviravolta, né. Que é algo que talvez você não espere até em questão de gênero do livro. Mas que para mim não tem problema, sabe. Eu não vi problema nisso. Eu achei interessante. Porém, quando isso aconteceu, eu já sabia como terminaria, sabe. Eu entendi qual era o caminho. Eu entendi o que a autora estava querendo fazer ali. Até porque eu já assisti os três filmes que tem essa mesma temática. Então, assim. Para mim não foi algo surpreendente. Nem original. Mas a forma como a autora trabalhou tem certa originalidade. Então, assim. Eu fui surpreendida em um aspecto. No último capítulo, de fato, eu já esperava algo parecido com aquilo. Só que eu me confundi. Eu achei que era outra pessoa. Então, assim. Eu acabei descartando isso ao longo do livro. Porque eu percebi que não podia ser. Então, quando a autora mostrou o último capítulo. Aquele final. Aquela última reviravolta. Não foi exatamente surpreendente. Porque eu já estava esperando algo do tipo. Mas eu não cheguei a adivinhar. Então, aquilo para mim não foi algo que eu adivinhei. Eu adivinhei tudo até o último capítulo. No último capítulo, não foi um choque. Porque eu já tinha suspeitado. Só que eu tinha suspeitado de modo errado. É só o que eu posso dizer. Sem soltar spoilers. Mas, assim. Ele é um livro que não é muito convencional. E eu acho que algumas pessoas não curtem isso. Para mim, isso não foi um problema. Mas eu entendo que o fato dele não ser exatamente convencional. Pode, né. Deixar você. O que raios está acontecendo. É sério. Mas uma coisa que eu amo é sentar. Ele é um thriller de uma vez. Sabe? Aquele thriller que me traga. Que me deixa curiosa. Que me faz raiva. Mas me faz querer. Ficar ali presa. Para saber qual vai ser o final. Ou mesmo para acompanhar mesmo. Mesmo imaginando qual é o final. Para realmente terminar. Sabe? Aquele vira página. E para mim, esse é um livro vira página. Então, sim. Eu acho que eu dei quatro estrelas para esse livro. E esses, então. Estou aqui arrumando. São as minhas leituras do mês de março. Um mês caprichado, né. Um mês com muitas leituras. Com muitas leituras boas, incríveis. Livros favoritos. Eu amei o meu mês de março de leituras. Realmente amei. Inclusive, eu terminei o mês lendo Menino de Engenho. Mas eu li metade. Aí terminei de fato de 1 de abril. Então, vou deixar a parte dos Juselins do Reigo para abril, né. Que sai o vídeo no canal já sobre Menino de Engenho. E doidinho a continuação. Vou deixar aqui. Na tela final vai aparecer também. E eu vou ler Fogo Morto logo após. Então, em abril. Eu vou deixar os Juselins do Reigo para comentar as leituras de abril. Até porque eu terminei em abril. Mas, assim. O mês de março foi incrível de leituras. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. De conhecer um pouquinho mais sobre esses livros aqui. Se já leu algum desses livros, me conta o que você achou, né. Vamos trocar uma ideia nos comentários. Me conta quais foram as suas leituras. Qual o seu favorito de março. O meu favorito de março não tem como ser outro. Realmente não tem. Com certeza foi O Labirinto dos Espíritos de Carlos Ruiz Afon. Esse livro tão especial para mim. E que entrou nos favoritos da vida. Então, logo mais vai sair vídeo, né. Já está gravado. De dois desses livros que eu ainda não postei. Todos os demais já tem vídeo no canal. Menos o Por Trás Seus Olhos. Que eu não vou fazer vídeo específico para ele. Porque eu estou com muito vídeo para gravar. De resenha. E vídeo para postar. Então, só vou comentar aqui mesmo. Mas, se você quiser continuar falando sobre o Por Trás Seus Olhos aqui embaixo. Vamos continuar a conversa, claro. E é isso. Vou ficando por aqui. Todos os livros vão estar no box de informações. Também um sorteio. Participa aí. É um sorteio tão legal, né. Com esse kit tão incrível de livros. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir. Se inscrever no canal. Beijo enorme a todos. E até a próxima.